Bom dia, voltando aqui nesse ano novo no canal para desejar um feliz 2021 para todos aqueles que se inscreveram no meu canal e estão aí juntamente comigo. Primeiro do ano, aqui 2021, aqui para mostrar a vocês um trabalho concluído nessa manhã, essa linda tábua de fruta para decorar sua cozinha, alegrar a sua casa com mais essa linda peça em gesso. Quem gostou dá um like, compartilha, ativa o sininho para mais notificações.